E aí Toma! Eu, Robinho, preciso morder a língua desse jeito? Ah, vou fazer tudo. É tique. Se a polícia aparecer, você vai ser preso. Quer apostar? O que você tem que fazer aí? É só passar nas luzinhas? Faltam quantas? Uma. Seu nariz. Você não sabe quantos porcento tá marcando ali? Tá sim. Aqui, ó. E eu já ganhei. Pode tirar uma foto da hora, né? Tá filmando já? Tá. Então, galerinha, esse daqui é mais um gameplay do canal. Espero que vocês gostem. Tentei completar aqui uma missão no Need for Speed Most Wanted. Tem que ir evadir da polícia com 25 mil de custo para o Estado. Primeiro tem que fazer a polícia passar mal na nossa mão. Epa! Não, aí não, filho. Ai, filho. Nitro. E aí, filho? O que vocês estão na minha frente? Aí, agora vai. 14.550 já? Quebrar posta também dá, Robinho? Tudo, pai. Viu? Deixa eu bater no carro da polícia. Conta. Ah, escreve lá em cima. Infração. Oh, cocôzinho de pombo. Oh, esse carro da polícia aqui é pesado. Não, 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 não. Vai, que rapa fora daí. Vocês não vão pegar tão fácil assim, não, hein? Por favor. O que vocês estão falando? Que o Dominique tou preto. Eu touretto, eu sou tou preto. Dominique tou preto. Consegui? Nitro. 23 já. Pronto, consegui, ó. Agora eu tenho que vazar? Uhum. Agora é a minha hora. Não dá pra saber quantos carrinhos tem na minha cola, não. Agora eu preciso de ruão. Ruão, 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 ruão. Um só, pai. Só um carrinho? Aí é muito fácil. O que eu tô vendo aqui é... Olha eu batendo. Não dirijo, não dirijo no vidro. Para, para, para aí, para aí. Para aí. Para aí. Ele já saiu, já saiu. Mas tá enchendo verdinho lá, olha lá. Agora eu colo. Entra nesse beco aí, ó. Eu vou, eu vou. E fica aí. Eu não gosto de andar nesse lugar apertado. Se eu trabalho mais um carro, aparece? Acabou. Ganhei? Ganhei. Nossa, que fácil, velho. E aí, galera. Esse foi mais um gameplay do canal. Obrigado por, por, por ver. Agora deixa o seu like e deixa o seu... Que mesmo? Ah, deixa aí o seu inscrito. É, não. O like e o comentário. Deixa o seu gostei. Fui. A gente volta com mais gameplays de qualidade para você. Que legal.